Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MDC, maior divisor comum, a 42,70. Vou apresentar o cálculo do MDC de duas formas. Primeiro, pela fatoração simultânea e depois pelo algoritmo de Euclides. Vejamos. Para fazer com a fatoração simultânea, a gente escreve os dois números separados por uma vírgula. Então, temos aqui 42, uma vírgula só para separar, e o número 70. A gente vai fazer a fatoração simultânea, semelhante ao que a gente já faz para o cálculo do MMC. Só que os fatores que dividirem ambos os números, a gente vai marcar. Como assim, professor? Vamos fazer com calma. Desses dois números, algum deles é divisível por dois? Você vai dizer, sim, professor, os dois são. Muito bem. Como os dois são divisíveis por dois, eu vou marcar esse fator aqui, tá bom? Vou botar um pontinho do lado. Então, quanto que dá? 42 por 2, você vai dizer que dá igual a 21. E 70 por 2 dá igual a 35. Vai ser desse jeito. Sempre que um número primo dividir os dois números que a gente tiver, a gente vai marcar. Pronto. Vamos em frente. Aqui, claramente, nenhum desses dois é divisível por 2. Mas esse aqui é divisível por 3, que é o próximo número primo. Então, a gente continua a fatoração simultânea. O 21 por 3 dá igual a 7. O 35 não dá por 3. Ele não é divisível por 3. Então, a gente apenas repete. Veja que apenas o 21 foi divisível por 3. O 35 não foi. Então, esse 3 eu não vou marcar. Eu só vou marcar quando o número primo que tiver aqui dividir os dois. Agora, aqui, temos 7 e 35. Nenhum deles é divisível por 3, nem por 2. Mas o 35 é divisível por 5. Embora o 7 não seja. Como o 7 não é divisível por 5, eu apenas repito. Agora, como o 35 é divisível por 5, eu coloco o resultado aqui. 35 é 5 vezes quanto? 35 é 5 vezes 7. Ok. Então, vamos em frente. Esse 5 eu não vou marcar, porque eu só vou marcar os fatores que dividem ambos os números. Aqui, no caso, os dois números são iguais a 7. 7 é um número primo. Então, a gente vai dividir por 7 aqui. A gente bota o nosso número primo bem aqui, né? E aqui o resultado da divisão. O 7 por 7 dá 1. O 7 por 7 dá 1. Como esse 7 dividiu ambos os números, então eu vou marcar. O que vai ser o MDC? O MDC, o maior divisor comum de 42 e 70, será o número 14. Porque 2 vezes 7 é 14. Agora, vamos fazer pelo algoritmo de Euclides. Como é que fica? A gente divide o maior número pelo menor. 42 vai ser o divisor e 70 o dividendo. 70 por 42 vai dar 1. Então, fica aqui 42. E quanto que vai sobrar? 42 mais 8 dá 50. Para 70 mais 20. Então, é um 28. Aí, qual que é a ideia? O MDC entre o dividendo e o divisor é o mesmo MDC entre o divisor e o resto. Então, eu faço aqui agora a divisão do 42 pelo 28. Vamos ver quanto é que dá. Vai dar por 1. Uma vez 28 é 28. Quanto é que vai sobrar aqui? 28 mais 4, 32. Para 42, mais 10. Então, 14. Pronto. Então, o MDC entre 42 e 28 é o mesmo entre 28 e 14. Então, eu faço agora a divisão do 28 pelo 14. Naturalmente, a divisão aqui será exata. No quociente temos 2. 2 vezes 14 é 28. E aí, não sobra nada. Então, o MDC entre 70 e 42 é o mesmo entre 42 e 28. Entre 42 e 28 é o mesmo entre 28 e 14. Entre 28 e 14 é o mesmo entre 14 e 0. Como o maior divisor de 14 e 0 simultaneamente é 14, o MDC entre 70 e 42, que era o do começo, vai ser 14. Tinha que dar o mesmo resultado, né? O algoritmo de Euclides é assim. Espero que você tenha entendido. No caso dos números serem grandes, às vezes é melhor você fazer desse jeito. Aí, você pega o MDC entre o dividendo e o divisor é igual ao MDC entre o divisor e o resto. Para fazer o MDC de 70 e 42, é o mesmo de 42 e 28. De 42 e 28, é o mesmo de 28 e 14. De 28 e 14, é o mesmo de 14 e 0. Só que o MDC entre um número positivo e 0 vai ser o número inteiro positivo, né? No caso, é o 14. Então, a resposta é 14. Fizemos pelo algoritmo de Euclides e também pela fatoração simultânea. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau!